Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos aí no compromisso de trazer o pessoal de Vitória aqui para pegar um vice-condicionado Estamos aguardando a menina ligar para a gente pegar a galera para voltar para Vitória Estamos aqui no Rio de Janeiro A galera quer mandar um salve aí para os busólogos Para a galera de busólogos, um salve também para a galera do motorista e passageiro também E mandar aqui também um salve para a galera do grupo de WhatsApp Do Tapetão Rodoviário, que eu faço parte Do Águia Branca e Salutares, que eu faço parte também Ontem me incluíram aí O ônibus Brasil E o grupo ônibus no asfalto Dar um abraço para a galera toda aí Hoje eu vou estar filmando, galera Muita gente conhece, né, aqui esse túnel Marcelo Alencar Que foi inaugurado aí há uns anos atrás Não muito atrás, né Não sei se em 2016, 2017, não sei E eu acho ele interessante, que ele é um túnel que fica abaixo do nível do mar Aí hoje eu vou ter a oportunidade de filmar ele aí E eu acho que vou estender até lá para... Até na ponte ali, né, na ponte do Niterói Beleza? Corajoso, né? Esse é o péssimo muito forte Por favor, né? Por favor, amoral Por favor, amoral Por favor, amoral Não lembra de ver? Por favor, obrigada Por favor, amoral Rapaz, tá meinando na água nesse trem mesmo, cara Que perigo, cara Rapaz, será que a água do mar tá vazando ali? Tá doido, velho Vamos parar de passar aqui, tá? Não, não caiu Não, não caiu Não, não caiu Não, não sei o que é, gente E se cair quando a gente tiver passando Não, não caiu Não, não caiu Agora,Uh entrevista, não caiu Não, não caiu Não, não caiu Não, não, nãolynn Tchau, tchau. 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 Tchau.